Olá pessoal, aqui é o Xaveira Bel. Hoje nós vamos jogar bola. Eu e o meu timão aqui, o atleticão, que ajuda muito, né? Tira o peso do corpo. Vamos estar jogando bola contra o pessoal aí que curte o canal do Xaveira Bel. Sabe que nós jogamos um futeba legal hoje, domingão, né? Aqui na Fazenda Rio Grande. Desafio vocês que estão vendo esse vídeo, alguns já são inscritos, hoje eu vou mostrar o futeba, o futeba do Xaveira Bel. Olha aqui, ó. Vamos jogar bola, malandro, bola. O nosso atleticão aí, ó. Nosso atleticão aí. Vamos, hoje nós vamos ganhar da turma. Desafio, aceita o seu Ademir Tuterol e vamos ganhar de vocês hoje, tá bom? Ó, o timão aqui, ó. Ó, ó o manto aqui, ó. Isso aqui ajuda. Tô me sentindo o próprio Cristiano Ronaldo. Ó, mess. Falou, pessoal. Curte o canal do Xaveira Bel aí. Um abraço. E hoje, vamos desafiar o pessoal aí com um cup de sal aí nervoso. Falou. Tchau, tchau.